A gente ainda é criança Existe um amigo que pode resolver Um probleminha, um problema Só falta a esperança, ele é a solução E pra falar com ele, não tem que ter padrinho Nem telefone e celular É só gritar seu nome que ele vem te ajudar Quem é ele? Quem ele é? É Jesus Eu levo a maior fé Quem é ele? Quem ele é? É Jesus Eu levo a maior fé Eu levo a maior fé Eu levo a maior fé A gente ainda é criança Mas sabe quando rola o clima A gente sai da sala Mas fica de orelha em pé O tititi nervoso Parece a torre de papel Um diz que é impossível Um diz que é impossível Um outro diz que é lá no céu Existe um amigo que pode resolver Um probleminha, um problema Só falta a esperança, ele é a solução E pra falar com ele, não tem que ter padrinho Nem telefone e celular É só gritar seu nome que ele vem te ajudar Quem é ele? Quem é ele? Quem ele é? É Jesus Eu levo a maior fé Quem é ele? Quem ele é? É Jesus Eu levo a maior fé Quem é ele? Quem ele é? É Jesus Eu levo a maior fé Eu levo a ficar Eu levo a maior fé Eu levo a maior fé Eu levo a maior fé